Oi, Sandra, chegou? Não tá vendo? Só tô falando que a mamãe tava procurando você. Por acaso eu tenho que fazer relatório agora? Aonde eu vou? O que que eu tô fazendo? Com quem? Saco! Eu só tô falando que a mamãe tava procurando por você. Ela tá lá no quarto. Tô conversando com o seu Tid e com o papai. Lá vem bomba pro meu lado. Bom dia, seu Tid. Oi, Sandra. Eu estive falando com seus pais. Você vai ter que ficar aqui no cunho mais alguns dias. Pelo menos até que os médicos resolvam se teu pai vai ter que ser operado ou não. Eu quero que você fique pra ajudar a sua mãe, porque ela vai ter que cuidar do seu pai. Sim, senhor. Eu vou pra fazenda e vou ficar lá pra ver como é que aquilo anda sem a presença do seu pai. Faz isso pra mim, eu tô preocupado. Não se preocupe com nada, não se preocupe mesmo. Eu fico lá o tempo que for necessário. Até que você tenha a condição de voltar. É até bom, assim eu... Eu mudo diários um pouco, faz tanto tempo que eu não vou fazer agora. Você entendeu bem o que tem que fazer, Sandra? Eu entendi perfeitamente bem. Você tem que ajudar a sua mãe. Porque ela não pode sair de perto do seu pai, entendeu? Sim, senhor. Aquela senhora tem um piano, que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Pra que é preciso ter um piano? Melhor é ter ouvidos e amar a natureza. E esse quem é? Ué, tá português Fernando Pessoa. Não é, Raúma? Bom, agora eu preciso ir. Eu volto amanhã pra lermos mais. Já vai? O tempo corre quando você vem. Pena que não demore nada. Eu tenho outros pacientes da minha área de obstetrícia pra cuidar. Eu tenho meu trabalho no cedo cirúrgico, não posso me afastar muito. Minha alta vai demorar tanto. Quase ninguém vem me visitar. Tipo, tão sozinho. Se não fosse você, irmão. Muito obrigado por vir sempre que pode, viu? Com força. Obrigado. 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 Obrigado.